Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, começo naturalmente por saudar o Sr. Ministro do Estado das Finanças e os Srs. Secretários de Estado nesta sua nova vinda à Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública. Sr. Deputado, eu acabei de dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis. Não, tinham sido pedidos várias manifestações de uso de palavra enquanto o Sr. Secretário de Estado estava a usar da palavra e presumo que o Sr. Secretário de Estado referiu diretamente o Sr. Deputado João Galamba, ao qual eu dei a palavra. Sr. Deputado Nuno Reis, queira prosseguir? Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizia eu que cumprimentava o Sr. Ministro do Estado das Finanças e os Srs. Secretários de Estado nesta sua nova vinda à Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública. Nestas suas várias intervenções iniciais, o Partido Socialista, pela voz do Deputado João Galamba, cuja retórica inflamada nós tanto apreciamos, preferiu centrar-se muito mais em questões de forma do que propriamente na substância do documento de estratégia orçamental e conduzir uma discussão serena que neste momento se imponha. E, portanto, nós não iremos embarcar no mesmo tipo de artifícios, iremos centrar-nos no documento de estratégia orçamental. Desde que Portugal está sob um programa de assistência económico-financeira, que várias vozes, inclusive a Srs. Ministro, têm repetido várias vezes a importância do consenso, o largo consenso nacional estabelecido em termos de cumprimento das metas deste programa. Tem referido, inclusive, a credibilidade internacional acrescida, que esse largo consenso plasmado no apoio do PS, PSD e CDS e nos 80% de portugueses que votaram nesses partidos, nas anteriores eleições legislativas, poderá configurar em termos daquilo que é a imagem positiva que o cumprimento deste programa está a ter. Ora, se é verdade que numa altura em que a Grécia parece somar uma crise política àquilo que já era uma grave crise económica e financeira, com a qual nós também estamos a lutar, a verdade é que com as eleições do passado domingo, também em França, temos assistido a várias vozes de dirigentes históricos do próprio Partido Socialista que têm defendido o rompimento dessa coesão em termos do cumprimento destas medidas. E, portanto, a primeira pergunta que lhe faço, que é natural neste contexto, é que a avaliação faz do apoio do Partido Socialista ao cumprimento das metas constantes no programa de assistência económica ou financeira e como é que vê as vozes que defendem o rompimento dessa coesão, até agora largamente maioritária, na sociedade portuguesa. Noutra perspectiva, já ouvimos hoje o Sr. Ministro falar no documento de estratégia orçamental, que contém o tal programa de estabilidade e crescimento cuja apresentação passou a ser obrigatória com a aprovação do semestre europeu. Ouvimos há dias falar neste documento como sendo um documento aberto, suscetível de incorporar sugestões e estratégias alternativas ao mesmo, e ouvimos também o Partido Socialista queixar-se de não ter sido ouvido. A segunda questão que lhe deixo, porque é importante que fique bem claro, é se é ou não verdade que este documento é ainda uma proposta de trabalho aberta, capaz de ser alterada com propostas alternativas ou estratégias diversas que o Partido Socialista apresente, por exemplo, na discussão de hoje na Comissão de Orçamento e Finanças. E a reboque desta questão, é importante que se diga isto. É claro para todos que, do seu ponto de vista político, o sumo, a grande questão que tem rodeado a apresentação deste documento de estratégia orçamental, tem sido, compreensivelmente, de resto, a questão da reposição gradual do 13º e 14º do mês, 25% ao ano, a partir de 2015. Seria fácil, parece-nos, mas talvez pouco prudente, a este Governo afirmar neste documento que os subsídios de férias e Natal seriam repostos na íntegra, já em 2015, em vez de dizer que nessa altura só se conseguirá, a partida, iniciar uma reposição gradual, 25% ao ano, e num cenário de sucesso, no cumprimento dos objetivos constantes do Programa de Assistência Económico-Financeira. No mesmo espírito do tal documento de trabalho suscetível de ser alterado, o que se deve exigir numa discussão como esta, sobretudo a partidos que têm a ambição de ser poder e que têm a ambição legítima de ser alternativa ao atual Governo, é que se diga muito claramente, com medidas discriminadas, o que é que fariam de diferente, se é que há alguma coisa, para que o país pudesse, num prazo de tempo mais curto, repor os subsídios de Natal e de férias. E fazer diferente não é dizer aqui que se vai apostar no crescimento, porque no crescimento apostamos todos, é dizer como é que se chega lá com medidas e com propostas muito concretas e muito bem definidas. Aqui chegado, já agora, perguntava ao Sr. Ministro se no debate cada vez mais aceso entre os partidários de uma suposta estratégia de crescimento de estanque e os partidários de uma suposta estratégia de austeridade única, não se jogou, de alguma maneira, a um ponto de contrassenso. Será que uma coisa é necessariamente inimiga da outra? Será que uma não é condição necessária ou sine qua non para a outra também existir? E nesta fase, não resisto a colocar uma questão conexa, sendo certo que a Europa, no seu todo, tem vindo a perder preponderância em termos económicos para outras economias, o que é que faria mais sentido para si, em termos teóricos, deixar que algumas economias persistam no caminho dos desequilíbrios económicos que as trouxeram até aqui, ou fazer diferente, por exemplo, se eventualmente existir alguma margem em termos europeus, apostar não no aumento pelo aumento da despesa pública, mas sim num quadro fiscal mais competitivo, com impostos mais baixos e um enquadramento, em termos de custos de contexto, mais favorável, mais amigo das empresas? Será que o caminho é voltar à despesa pública pela despesa pública, sem uma estratégia de fundo, ou será que um espaço europeu, como dizia há pouco, mais amigo das empresas, não será o caminho que deveríamos perseguir? Coloco-lhe esta questão não apenas na perspectiva do nosso país, até porque é sabido que o programa de assistência económica nos coloca constrangimento e nos limita a margem de manobra, mas coloco-lhe, dizia eu, esta questão mais na perspectiva do Ministro das Finanças, de um Estado da União Europeia e também membro da Zona Euro. Um ponto importante que também, nesta altura, deve ser abordado, passa pelo comportamento efetivo das nossas empresas, nomeadamente, das empresas exportadoras. É evidente que, na perspectiva de quem vê o copo meio vazio, é evidente que se poderá dizer que a perspectiva de crescimento económico inerente a este documento de estratégia orçamental é uma perspectiva já revista face às perspectivas ou cenários que discutimos a quando do orçamento de Estado retificativo, mas é bom que se diga que se o cenário macroeconómico foi revisto, a verdade é que foi revisto de uma perspectiva positiva, dado o comportamento extremamente positivo em termos homólogos que as nossas exportações registaram. isso leva-nos naturalmente a querer deixar aqui uma palavra de grande incentivo, uma palavra de elogio àquilo que tem sido o comportamento dos nossos empresários, das nossas empresas, dos nossos trabalhadores. Mesmo num quadro difícil, como é que além que vivemos, mesmo num quadro em que os nossos parceiros comerciais, nomeadamente a Espanha, atravessam as dificuldades que atravessam, a verdade é que nós temos conseguido diversificar a base de clientes das nossas empresas, temos conseguido aumentar cotas de mercado, temos conseguido entrar em mercados em que tradicionalmente tínhamos dificuldades. Estamos a vender fora da Europa, duplicamos aliás as exportações para mercados como a China, Angola é hoje o nosso quarto maior destino de exportações, tudo isso são notícias positivas e que revelam que estamos de facto a conseguir, como um país, ultrapassar, pouco a pouco, passo a passo, a crise em que estamos mergulhados. Um apontamento final, o documento de estratégia orçamental refere explicitamente a contração a que temos assistido nos últimos meses relativamente aos empréstimos bancários concedidos ao setor privado, não financeiro. Soube-se, no entanto, nos últimos dias, dados do Banco de Portugal que ainda não estão plasmados ou incorporados neste documento de estratégia orçamental, que o financiamento dos bancos às empresas e às famílias subiu de forma significativa no mês de março, com quase 6 milhões de euros em novos empréstimos. Estes dados são positivos e podem, eventualmente, indicar, pedindo um comentário, que não só o segundo pilar do Programa de Assistência Económica e Financeira assente na estabilidade do setor financeiro está a ter sucesso, como também que o dinheiro eventualmente estará finalmente a regressar à dita economia real. É certo que este aumento do crédito às empresas foi-o, essencialmente, à custa do crédito às grandes empresas e não às PME. De qualquer forma, são dados positivos que não deixamos de relevar aqui. Pergunto-lhe se encara a terminar esta subida da concessão de novos empréstimos como um sinal da confiança e que o cumprimento até agora bem sucedido do memorando está a gerar na nossa economia. Ou se, por outro lado, considera que esta tendência do aumento de crédito às empresas, para já, apenas às grandes, poderá nos próximos meses alargar-se também às pequenas e médias empresas ou se, se assim não for, se o Governo encara a possibilidade de, por via de, por exemplo, créditos, novas linhas de crédito bonificadas, estabelecer medidas de apoio às pequenas e médias empresas. Muito obrigado, Sr. Ministro.